Você já conhece o vidente Pedro Baldança? O jovem vidente já acertou várias previsões. No link da descrição está o seu canal no YouTube. Inscreva-se lá que é importante. E você também pode chamar no DDD 21 97906 4248 pra fazer uma consulta com o jovem vidente. Até mais! Fala, pessoal! Começando mais um vídeo aqui na Central dos Videntes. Já quero pedir seu like antes de mais nada, sua inscrição e seu compartilhamento. Pessoal, vovó baiana em novas previsões revelou o seu encontro com Cristiano Araújo e Marília Mendonça depois do falecimento dos dois, né? Pelas declarações dela aí, muito sofrimento, sabe? Muita dor. Eu vou rodar o vídeo pra vocês, depois eu quero a opinião de vocês nos comentários. Roda aí! Fala, meus amigos! Estamos começando mais uma live aqui no Místico Podcast trazendo aí mais uma vez a participação da vovó baiana que participou aqui do podcast. Vocês gostaram bastante. Antes de mais nada, eu quero agradecer pela participação dela. Ela teve vídeo aqui com quase 50 mil visualizações já e o pessoal gostou muito, tá, vovó, da sua entrevista aqui aquele dia, viu? Muito obrigado. Se apresenta aí pro pessoal, deixa aí teus canais, inclusive... E acabou, tá, meia não te ouvindo. É, eu disse que o pessoal gostou muito da entrevista que a gente fez aqui no podcast e teve vídeo lá com quase 50 mil acessos. É, eu cheguei a ver um lá de 44 mil e eu fiquei muito feliz. Eu falei, ó, o que que é isso? Sim, o pessoal gostou muito da sua participação e eu queria que você falasse já aqui no começo aonde o pessoal te encontra. Eu tô deixando o link do teu canal aqui na descrição. Aonde mais eles podem encontrar teu trabalho? Então, eles vão encontrar meu trabalho no Instagram, né? Que chama-se Jornada Altação Tarou. Ou, se não, eles vão encontrar no Facebook ou na página também e no YouTube, que chama lá Vovó Baiana Santuário de Aruanda, né, Iara? Isso. Não, é Vovó Baiana Santuário de Aruanda. Por causa do Santuário de Aruanda, em Balneário Cambriú, né? Aonde a avó faz os atendimentos e é onde é o terreiro também, é onde a avó atende o pessoal em Balneário Cambriú. Bacana, avó. Inclusive, eu vou deixar o link do canal dela aí na descrição. Inscreva-se lá, porque vocês vão cansar. Pode falar. Gostaria que colocasse o novo celular aí, já que a gente perdeu um número, mas eu acredito que quando é pra renovar é porque vem forças melhores pra gente. Então, vamos deixar ir pro universo, soltar e trazer um novo número de telefone pras pessoas. É o 47-9-9698-7893. É isso aí, galera. Pode repetir de novo, Vovó? Às vezes o pessoal não anota. É o 47-9-9698-7893. Este é o número de Balneário Cambriú. E o dia, a gente ainda tá atendendo com o WhatsApp. Não atende ligações, mas o WhatsApp ainda continua, que é o 7-3-9-91-11-32-68. É isso aí. É isso aí. Vovó, a gente prometeu aqui pros inscritos que ia te trazer aqui quando você tivesse informações da carta psicografada pela Marília Mendonça? Sim. Qual foi as atualizações? Você conseguiu, finalmente, transcrever essa carta? Então, eu até gostaria antes, né, que eu acho que é importante a gente poder falar um pouquinho, nem que seja dois minutinhos, sobre a psicografia. Fica à vontade. O que é a psicografia? O médio, ele é escolhido, é aquele médio que ele recebe, né, um espírito de luz, é aquele médio de incorporação. Então, só quem pode psicografar uma carta são médios de incorporação. Se a pessoa não tem incorporação, se a pessoa não é um médio de incorporação, ela não tem o poder de psicografar uma carta. Outra coisa, uma carta psicografada, ela não é uma carta onde vem digitalizada e internet. Por quê? Porque o espírito, ele ainda não chegou nessa evolução. Eu acredito que não vai chegar. Então, uma carta psicografada é o quê? Que é uma folha em branca, tá? De um lado e do outro. Aonde é a caneta. Você pode mostrar de novo, fazendo favor? Que eu... É uma folha em branca, ó. Aham. A avó tá com duas aqui. E... Né? Não tem nada. E a caneta. E aí, eu vou entrar na energia de quem eu quero trazer. Então, psicografar não é fácil. Psicografar requer muito cuidado, conhecimento. E também se cuidar. Porque quando eu vou psicografar, é como a pessoa estivesse aqui na avó e ela estivesse escrevendo. Tanto que eu psicografei duas cartas essa semana e a letra da carta do Cristiano Araújo, ela modificou da Marília Mendonça. E até eu fiquei chocada quando eu vi aquilo. Porque eu falei, nossa, a letra da Marília Mendonça ficou redondinha. O formato da coisa mais linda do Cristiano Araújo já foi mais, sabe? Então, não é chegar e falar Ah, você psicografa pra mim? Eu quero ver o meu pai? Eu quero ver o meu avô? Eu quero ver fulano? Não é bem assim. Então, a avó trabalha com muito compromisso, com muita seriedade, responsabilidade e de poder trazer essa mensagem de luz. Quando eu faço uma psicografia, igual eu fiz duas num dia, aquilo puxou muito a minha energia. Então, quando eu terminei a psicografia, eu fiquei com muita dor de cabeça, eu fiquei com os ombros muito pesados, né? Porque eles estão aqui na avó. Então, por isso que a avó tem que vir e descarregar. Que é quando a gente chama os nossos orixá, quando a gente chama os guia pra poder descarregar. E a avó pegou e ficou até mais ou menos uma hora da manhã com dor de cabeça. Tomei remédio, mas mesmo assim a cabeça doendo, sabe? E um zumbido no ouvido. Então, assim, por quê? Porque eu usei a minha energia pra entrar na energia da família do Cristiano Araújo e do Cristiano Araújo. Porque ele já queria trazer essa mensagem pro seu João Reis. Depois eu tive que sair da energia do Cristiano Araújo e entrar na energia da Marília Mendonça e pedir pra que o Cristiano Araújo pudesse, sabe? Se aquietar um pouco. Pra poder o quê? Porque são espíritos. E são coisas que a gente não vê. Então eu acredito muito, assim, que as pessoas, elas chegam e fazem os comentários. Mas, porém, o nosso estado, ele é laico, né? Sim, as pessoas gostam de julgar bastante, né? O que elas não têm conhecimento, né? Pode acreditar no que a gente sente na nossa verdade. E eu falo que a minha verdade é a minha verdade. Talvez a minha verdade não é a sua verdade e nem a verdade de alguém que vai ver essa live. Tudo bem. Mas eu acredito que essas pessoas, elas têm que evoluir a pontos que elas não precisam vir aqui criticar porque a avó não vai chegar na religião que elas escolheram, que elas acharam que é a verdade delas, pra poder chegar lá e criticar também, né? E discernir o ódio lá. Eu canso de falar isso, Roró, que eu não entendo o que algumas pessoas vêm fazer em canais de espiritualidade se elas não acreditam nisso. Eu não vou lá no canal de uma coisa que eu não acredito ficar comentando. Isso aí é mentira. Isso aí não funciona. O mínimo é o respeito, né? E outra coisa, que o médico, quando ele evolui, ele não tem tempo pra perder olhando os outros médicos trabalhar, entendeu? Então a avó não foca nisso. Porque se eu for perder meu tempo entrando na energia de outros médicos pra saber se eles são médicos, se eles não são médicos, se eles são videntes, se eles não são videntes, eu vou deixar de evoluir e eu vou deixar de cuidar dos meus filhos e filhas de fé. Então o verdadeiro médio, ele tá sempre focado na evolução dele e na evolução dos filhos de fé dele. Então eu deixo isso muito bem claro sempre pras pessoas poderem discernir. O que é um médio de verdade, Roró? É aquele médio que ele não tá ali focando em difamar as pessoas, ele não tá ali focando em tentar derrubar ninguém e ele não tá focando em desfazer de nenhuma religião. Porque a minha religião, o que eu escolhi pra mim é a minha verdade. Mas talvez vai passar pessoas aqui que escolheram ser evangélicos e se deu bem e eles acham que essa é a verdade deles. E eu, vovó baiana, acho bonito, que bacana que eles conseguiram se achar dentro da religião do evangélico, ou que seja budista, né? Ou que seja de qualquer outra religião. Mas eu acredito que isso chama-se evolução dos seres humanos quando eles começam a evoluir e eles começam a ver que eu não vou focar na religião de fulano. Eu não vou focar se isso é verdade ou é mentira. Se isso não foi legal pra mim, dá licença, eu vou passar com o canal na frente, mas eu vou, né? Então a gente tá aqui e a vovó vem trabalhando há anos, estudando há anos pra poder chegar até aqui. E eu não cheguei de paraquedas e nem da noite pro dia. Com certeza. E eu me recuei a todo tempo. Porque você ser um médium de incorporação já requer muito compromisso com os orixás, já requer muito compromisso com as entidades, tá? Porque a gente tem diversos, assim, rituais que a gente tem que fazer, coisas que a gente tem que deixar de comer, coisas que a gente tem que deixar de beber, de fazer pra poder ficar limpo. Então, é como eu falo, a vovó, pra poder chegar a ser uma médium hoje de psicografia, eu tive também de recuar muita coisa. E é como eu recebi, no dia que eu recebi, eu falei, se for pra ser uma chica Xavier, eu vou ser. Mas eu quero ser um caminho de luz na vida das pessoas. Que eu possa realmente estar canalizando a energia pra poder ser luz na vida dessas pessoas. Com certeza. E trazendo isso pra ajudar sempre as pessoas, né? Ô, vovó, você teve essa... Você teve acesso a essas duas cartas, do Cristiano e a da Marília. Foi, foi tudo... Eu falei assim, o Cristiano, ele já vinha, sabe, deixando mensagens, mensagens, só que é assim, eles encostam na avó e eles querem deixar mensagem. E nisso, eles começam a... a falar na mente da avó. Fala isso, fala aquilo, fala isso, fala aquilo. E eu falo, não, agora não, eu tenho que resolver outras coisas. Aí, eu tô sentada, quando eu chego, que eu acho que eu vou descansar no sofá, aí eles ficam, fala isso, fala aquilo, fala isso. Então, assim, a avó tem que se concentrar, por quê? Eles vão chegar aonde tem energia. Por isso que tem médios que são mais evoluídos e eles conseguem captar melhor a espiritualidade e os espíritos de luz e médios que não são. Por quê? Porque eles precisam chegar pra poder trabalhar aqui em pessoas que já estão muito evoluídas. E aí, a avó fica recebendo demais. E aí, eu falo, não, calma aí. Você tem que esperar, você tem que esperar. E aí, o Cristiano veio, só que a Marília Mendonça, ela trouxe essa mensagem muito intensa pra mãe dela. E aí, eu tive como falar, hoje eu vou fazer uma live só pro Cristiano Araújo, porque os dois queriam a live junto. Então, foi mensagens que queriam ser dadas naquele momento. E quando a avó fala assim, as pessoas não entendem. Aí, elas ficam até com deboche e acham assim, ah, mas a Marília Mendonça morreu. Nós somos matéria nessa terra. Nessa terra, o que nós temos nessa terra é o Espírito. Porque o Espírito, ele não morre. A matéria morre. E não adianta as pessoas pegar e falar também que o Espírito, quando morre, ele vai pra Deus. Por que não? Porque na própria Escritura Sagrada, diz que Deus, né, quando vinha a essa terra, ele vai levantar até os mortos. Os mortos se levantarão pro julgamento final. Então, se ele fala se os mortos levantarão pro julgamento final, como que uma pessoa que morre hoje vai direto pra Deus? Então, quer dizer que não vai ter julgamento final? Entende? Sim. Então, essa é a verdade da morte. Sim. É o que eu falo. Eu não deixo de estar aqui desfazendo das Escrituras Sagradas, do Evangelho. Ah, mas você não acredita? Eu acredito em termos dentro das Escrituras Sagradas, mas nem em tudo porque foi escrito por homens e porque os pergaminhos foram perdidos muitos e não acharam. Então, mas eu jamais vou vir aqui pra poder desfazer deles. Eu acho que o que achou em qualquer que seja a religião e conseguiu ficar bem consigo mesmo, é porque ele veio pra evoluir dentro daquela religião. Legal. A gente pode começar pela carta do Cristiano? Você tem ela aí? Podemos, podemos sim. É bacana, o pessoal é muito fã também do trabalho dele, como da Marília Mendonça. É que da Marília, como foi mais recente, gera mais curiosidade do público. Sim, aham. É. Ô, Iara, eu só preciso daqueles papéis que você tirou. Eu acho que é só pra pegar muitas as coisas. Pessoal, enquanto isso, vai deixando o like, vai se inscrevendo aqui no canal, se inscreva lá no canal da Vovó Baiana, tá? A vovó tá aí disponível sempre que eu chamei aí as duas vezes, ela tá disponível, sempre acessível. Então, vamos retribuir se inscrevendo lá no canal dela, manda uma mensagem, vem pelo Místico Podcast, a vovó vai tá aparecendo agora nos outros projetos também, direto, e a gente vai firmar essa parceria aí. A vovó vai até, antes de começar, agradecer, você falou em inscrever, a vovó quer agradecer demais, porque cada dia que passa, aumenta a quantidade de pessoas que estão evoluindo. E a vovó não trabalha com quantidade, a vovó não trabalha com número, eu trabalho com qualidade, eu trabalho com pessoas que estão em evolução, porque número não quer dizer nada hoje em dia. Com certeza. Então, nós temos aí uma das maiores emissoras que não é a melhor, pra poder, né, falar, nossa, a melhor não é. Então, a vovó trabalha com espíritos que querem evoluir e que eles veem a luz. E quando eles chegam, a vovó recebe muita mensagem, mas é muito, tô me arrepiando já de agora, de pessoas que falam, quando eu comecei a assistir a sua live, você mudou a minha vida, você mudou a minha história. Mas como que a vovó mudou a história? É no modo de pensar, é no modo de amar as pessoas, é no modo de se amar, é no modo de evoluir nessa terra, é no modo de se apegar, porque às vezes a gente se apega em algo que a gente tem que soltar pra que algo novo venha pra nossa vida. Então, eu quero agradecer muito por isso e depois também poder divulgar lá, você tem ainda uma live, que eu até já chamei lá o pessoal no Instagram e falar um pouquinho de você lá, porque você me convidou e o respeito e o carinho que você teve com a vovó, sabe? Então, eu acho isso muito importante, porque eu acho que é a humanidade, logicamente é o seu trabalho, mas eu não vi isso só em você, eu vi como humanidade, você olhou e falou, opa, gostei, eu acho que eu encaixei ali naquele perfil, você não sai pegando tudo contra a pessoa e jogando aí, você olhou e algo bateu e você, não, eu vou chamar a vovó. Com certeza, eu que agradeço também pela oportunidade e eu faço essa seleção também por qualidade, eu não fico reparando o número, tem mil inscritos, tem dois mil inscritos, mas se tem uma mensagem boa, por que não, né? Essa semana mesmo eu chamei o Vitor aí, o rapaz não tem nem duzentos inscritos no canal dele, mas estava trazendo uma mensagem, acho que número não significa muita coisa, né? Eu valorizo muito isso, eu valorizo demais, eu acredito que a gente é assim, é um ajudando o outro, um abrindo espaço para o outro, sem pisar em ninguém, sem querer humilhar ninguém e vendo que ninguém é melhor que ninguém, né? Que a gente está aqui nessa terra, todos para caminhar, um com mais evolução, um com menos, mas é a oportunidade também, é muito importante. Sim, é isso. E as cartas, podemos ler? É, a volta. Bom, meus amigos, opina aí nos comentários, deixa o seu like, inscreva-se aqui no canal, compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês, um forte abraço e até a próxima. Olá, você já conhece o canal do Vidente Rodrigo Tudor? Um dos videntes mais respeitados do país, guru de políticos e celebridades e também dos famosos, está a seu dispor no seu canal no YouTube e também no contato para consulta. Eu vou deixar o link do canal do Vidente Rodrigo Tudor na descrição de todos os vídeos e você também pode estar acessando o canal do Místico através desse QR Code que aparece aí na tela. Inscreva-se no canal do Vidente Rodrigo Tudor que é um dos maiores sensitivos e paranormal do Brasil. Eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo que o Vidente ensina em seu canal e vai aprender muita coisa. Até mais.